Qual é o impacto da Previdência nas contas públicas? É possível fazer uma relação com o teto de gastos? Hoje temos um déficit público elevado, que foi reduzido no ano passado, no ano de 2017. Apesar dessa redução, no ano de 2017, a gente ainda tem as despesas maiores do que as receitas, mesmo desconsiderando o pagamento de juros. O que significa que a dívida pública está se elevando de forma rápida e esse processo precisa ser revertido. Qual foi a escolha de política pública para reverter esse aumento da dívida? Foi a contenção dos gastos, via teto de gastos públicos. A questão é, para que esse déficit público seja contido por meio dessa política de contenção de gastos do teto, para que seja viável esse teto dos gastos públicos, é preciso conter também as despesas previdenciárias. As despesas previdenciárias são boa parte do gasto público atualmente. E, ao longo dos próximos anos e décadas, elas ocuparão um percentual ainda mais elevado dos gastos públicos. De tal forma que, se nada for feito, ela vai ultrapassar 100% dos gastos públicos totais. Significa dizer que, sem contenção dos gastos públicos, não terá dinheiro mais para gastar nem com saúde, nem com educação, nem com segurança, nem com nada mais. Ou seja, é totalmente inviável e impensável uma situação dessa.